É de proposta, mano. Sim, senhor. Agora eu peguei a... Pegou a carta? Green Slime Lamp, né? É, isso. É que foi bem. Dava um chapéu de recompensa, mas... Uma bosta, chapéu. Uma bosta que eu nem tô usando, hein? Esse bicho tô indo por esse aqui. Agora... E aí, a gente já pode pescar aqui, ó. Nossa, mesmo. Bora. É, é uma pescadinha. Ups, aqui os bichos... Aqui os bichos vão encher o saco. Aqui. E aí, tem um maluco. Ai, ai. Se você pegar todos os peixes de um lago, você ganha a carta. Aí, eu não lembro. Ah, tá. É. Não sou raro, já. Meu Deus. Pera, esse é o raro? Oxi! Não, acho que esse não é o mais raro. Não, eu tinha pego um raro também, só que eu perdi. É difícil, mano. É muito pequeno, mano. Ah, não sei se é o raro, não lembro. Acho que era aquele. Oh, o tamanho do peixe que eu peguei. É difícil. Ai, não é. Já sei, já sei porquê que tá difícil. Porque eu tenho chapéu de pescador? Sim, eu tenho que pôr o meu também. Mano, é só o peixe que apareceu aqui no meu. O raro? É. Ele já tá começando o meu raro. Eu não consigo pegar um peixe! Só deixar a barrinha no peixe. É, ó. O tamanho do peixe que você pegou, né? Logo o tamanho do meu peixe. Eita. E aí. Ah, eu vou pegar esse aí que você pegou agora. Tá vendo? Não foi ainda. Ah, eu vou pegar um grandão, ó. Eu peguei todos. Isso logo. Boa sorte aí. Ai, vem aqui, mano. Ah, dá pra vender eles depois. Dá pra fazer o quê? Dá pra vender eles. Então... Aê, peguei um caranguinho! Vou, por favor... Meu Deus, é isso aí, indo pro canto aí, ai ai, sai suas moscas, meu Deus, não dá pra E aí, você tava de costas, tá prelo, eu fui mal longe, eu não consigo, ia ser meio espaço já, né, fio, eu não consigo nenhum, ah, agora eu consegui, moço raro já, lugar que ele pesca, é, é, a gente tá pescando os peixes dele, fio, eu, mano, eu pesquei um há uma bosta... Lâcona Acerca Blitnzzzzz Nãoás numa... Rahui, Rian Soda predilTa Acerca uma batalha E, vou acertar o alvo ali ó oro. Ah, vai que flash aqui, ó e quantos pontos você fez eu também é a mesma coisa a fim dá para competir tem que vir um de cara para com cuidado aqui sim eu ganhei uma comida a gente vai ter matado até o que eu acho que tem que fazer ele bater nesse dia traz ele para cá achei que ele é agressivo ai caramba ele não vai bater nisso aí não mano olha esse coelho velho é um tanque e aí eu gastei tudo minhas flechas oxi engraçado coelho entrou em modo berserker ele não morre sim mano tem que trazer ele aqui não tem nossa é mesmo é desse peço e eu comei ó e ele tá comendo tentar pegar gente o chico deu pra espada tu blow dá mais 80 de Aí você já gostou, né? Eu peguei aqui, a bruxa, um quest. Não é que sai de quest pra pegar o chapéu dela? Tem um buraco aqui. Meu Deus, quase que eu morri. Opa! Eu já cortei esse cara. Eu já cortei esse cara. Eu já cortei esse cara. Ah, você pegou todos eles. Ah! Olha o que eu ganhei! Puxa! Masca! Meu Deus! Ai! O cara é lixo! Meu Deus, me tocou! Oxi, velho! Que da hora! E aí, é confuso isso aqui. Não, a gente já passou. Oxi! O que tem que fazer? A gente tá sobre um feitiço. Aí tem que... O bruxo... E ver... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Ué, tá sem som Sem música, né É, sem música Ó, tem que ligar tudo esses negócios Aquele puzzle Ah, tem que sair daqui Como é que não vai quebrar tudo isso? Tem que ir na direita Tem que ir Ei, que bosta folgada, né UUUU Eita, mas Eu mato da direita, você mato da esquerda Meu Deus, mano Ih, você tá com uma óbvia abaixo, hein Ih, você me fechou aqui O que você tá falando? Oh, mano Ei, João, deixa eu entrar aí, mano Uma picada, você É, você me fechou aqui Tá querendo a espada Você queimei o pai essa skill, hein Só de longe Dando mó dano Né Eu tô upando ela Não é? Eu tô upando uma outra Essa aqui, ó Essa aqui é da hora Eu achei que o ataque do bicho era o item dele pra mim Não, 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 cante Ai meu Deus, não, não, não. É boss? É boss? Não. Não é. Eu acho que é. É boss. Phasingman. Ai meu Deus. Oxe, é igual programação, ó. Do jeito que ele tá titando. Né? Puxa, vou ficar só de dentro. Eita, pelo. Alô! Nossa! Nossa! Boa! Verdade. Que caçete. Nossa! Ai, morri. É preguioso, mano. Vai pra cá. É preguioso, mano. E agora? E agora? Eu tenho que matar ele. Agora eu tenho que matar ele. Ai. Mais um eu morro. Tô. 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 Mas tem que vir aqui de vida cheia, velho. Ai, 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 ai. Maldito cabeceiro. Tô. 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 Matamos! Aaaaaah! Tem uma chave? Hã? Tá vendo que tem uma chave em cima da HP? Aham. Aí, agora a gente pode passar naquele negócio. Aí. Tem umas moedas aqui que não dá pra pegar. Tchau, tchau.